Hello, minha gente! Tudo bom? Espero que sim. Olha só quem está com a carinha melhor, graças a Deus. Os remédios que eu estou tomando, né? Está fazendo bem. Já amanheci hoje, assim, quase 100%, mas estou bem melhor, graças a Deus. Já me arrumei aqui, a gente vai dar uma saidinha, porque eu estou gravando um vlog para vocês, né? Esse vlog. Ai, ai, vou gravar o vlog aí para vocês. Vou dirigir o nosso carro e vou gravar aí para vocês, que vocês pediram muito. Vocês estavam me cobrando até no Instagram. Ju, você não vai mostrar você dirigindo o carro? Sim, gente, vou mostrar. Então, hoje será o dia. A gente vai sair. Fechando aqui. Porque esse tempo ele está bem doidinho. Ao mesmo tempo que ele está estiado, ele começa a chover e ele está bem bonito. Olha o céu. Olha só, gente. Que lindo que está. E, ó, aqui está tudo arrumado. O único quarto bagunçado mesmo é o quarto aqui que fica a penteadeira, gente, que está de perna para o ar. Porque eu lavei roupas anteontem, eu acho. Ontem o Wesley recolheu as roupas. A gente não deu tempo de dobrar, porque a gente ficou praticamente o dia inteiro fora de casa. Então, está uma bagunça naquela cama, tem roupa dobrada, tem um monte de coisa. Mas, né, como eu estou melhorzinha hoje, acho que amanhã eu já vou dobrar, dar um jeito e tal. E é isso, gente. Então, eu vou gravar aí para vocês um pouquinho do nosso dia. Eu vou dirigir o nosso carro novo. Ai, gente, estou tão feliz. Deus, é tão bom na nossa vida, sabe? E é isso, gente. Então, bora deixar o seu gostei aqui embaixo. Compartilha o canal com as amigas. Aproveita e já se inscreve aqui no canal. Vem fazer parte da nossa família. E agora eu vou mostrar para vocês o meu look. Então, bora lá. Olha só, meu lookito. Estou com essa saia, gente. Ela é toda assim, ó. Esses desenhos doidos aqui. E estou com essa blusinha. Eu coloquei a beiradinha por dentro. Ela tem essa choker aqui. Eu acho tão bonitinho, sabe? Eu tinha dado um nozinho, mas não gostei muito do efeito do nozinho. É isso, gente. Olha o tamanho que está meu cabelo. Eu amo meu cabelo longo. Olha como é que ele está. Ele está pegando em cima da bunda, ó. Eu amo ele longão, assim. Fazia muito tempo que ele não ficava bem compridão. Eu sempre estava montando ele na cintura. Dessa vez ele cresceu para valer. Olha isso. Acho que foi as vitaminas que eu andei tomando. Aí eu vou tirando só as pontinhas só para manter, sabe? Para não ficar aquelas pontinhas ressecadas, gente. Mas eu amo meu cabelo. Grandão, assim. E é isso, gente. Simbora. Estou um caso de calor, por isso que eu estou com essa roupa bem fresquinha. Vou com a sandalinha no pé para ficar bem a vão ter. Então é isso. Simbora lá. Oi, moço. Olá. Tudo bom? Tudo ótimo. Dá o hello aqui. Oi. Gente, nosso topezinho novo. Mostrei para vocês já. Olha como ele é lindo. Ele é maravilhoso. Ignora a bagunça. Só para que a gente estava largada ali, né? O senhor Jocosco estava ali e não arrumou as almofadas. O que você tem a declarar a sua defesa? Eu arrumo dez vezes no dia. Amor, os meninos falam que eu fui muito malvada com você em querer te trollar. Tem que ser nerd. Tem que ser hard e experto para me trollar nisso. Gente, ele falou bem assim. Que um dia que eu consegui trollar ele em relação a isso. Eu vou ganhar duzentos reais. Falei, então me aguarde que eu vou fazer um bem bolado que você vai ver. Tá vendo? Promessa é dívida, hein, amor? Vamos aumentar um pouquinho então. Ah, nossa. Vou ter que bolar uma dessa, viu? Comenta aí, gente, que eu preciso ganhar esses quinhentos reais. Amores. Já estamos aqui no carro. Vou ligar, né? Porque a gente está derretendo de calor. Estou com a cara pinicando de calor. Ai, que calorzinho. Ai, gente. Simbora. Vou pôr o cinto aqui, ó, né? Porque a gente não pode desistir sem cinto. E esse carro, ele fica pitando e a gente sai sem cinto. Então é impossível andar com ele sem cinto mesmo. Uma coisa que eu gosto bastante desse carro é que os retrovisores, como é muito longe, né? Eu não alcanço lá pra arrumar. Eu arrumo aqui na porta mesmo que tem os botãozinhos. Quem conferiu o vídeo mostrando o nosso carro novo, viu. Então ele arruma aqui mesmo os botãozinhos, gente. E simbora, gente. Deixa eu... O Wesley fica só de bituca, Nini. Vê se eu estou fazendo certo, gente. Só desona a minha pessoa. Com certeza. Esse carro aqui, por ele ser um carro mais comprido, quem viu o vídeo aí sabe, né? Ele... Ele é mais difícil pra manobrar, né, gente? Eu não fiz baliza com ele ainda. Eu tenho que treinar, amor. Ele não é onde faz as autoescolas e treinar. Gente, é outra coisa um carro que você não precisa ficar se preocupando com marcha, sabe? Tá muito sol aí, gente. Se tiver, relevem. E aí, amor? O que foi? Como eu estou indo? Nossa, eu nem saí da garagem. Eu perguntei no caminho que eu tô indo, né, gente? Ai, mas é muito gostoso dirigir ele. O mais estranho que eu acho, assim, no meu... Ai, que criatura. No meu ver, assim... O que eu acho mais estranho é... Eu fico procurando a embreagem. Livrou, hein? Uhum. Eu fico procurando a embreagem, gente. Quando eu vou... Às vezes, chegando na esquina, eu procuro a embreagem. Tipo, procurando a embreagem pro carro não afogar. Ou... Sei lá. Sempre quando vai dando aquela diminuidinha, eu sempre quero pisar na embreagem pro carro não afogar. Mas, gente, é assim... Outra vida, sério. Muito gostoso. Muito, muito. E eu vou gravar pra vocês... Ju responde no carro. Tipo, um dirige-fala. Que vocês me pediram muito no vídeo que eu mostrei o carro novo, né? Vocês me pediram... Ju, grava um dirige-fala. Então, eu vou gravar pra vocês agora. No caminho aqui, no trajeto onde a gente tá indo, já vou gravar. Então, vai ter dois vídeos aí com a mesma roupa, dentro do carro, tá, gente? Então, eu já volto. Vou gravar outro vídeo e já volto pra mostrar com vocês. Tchau, tchau. Chegamos, né, gente? Quer dizer, não sei se chegou, não. É, ali embaixo. Eu chegamos, nem sei se cheguei. Nossa, a gente tá bem perto do lugar onde eu fazia muita autoescola aqui. Estamos chegando, já gravei o... Ah, é aqui, né, do lado de cá. Já gravei o vídeo pra vocês, gente. Ficou bem legal. Espero que vocês gostem. Então, depois, com certeza o vlog vai entrar primeiro. Espero vocês pra conferir o outro vídeo, hein, gente? Pra valorizar o trabalho da pessoa aqui. E é isso, gente. Já, já eu volto. Vou entrar aqui no portãozinho. O que é isso? Acidente. Vamos, Babi, vamos? Vamos, meu amor. Bela, você tá passeando? Gente. Vamos, filha, vamos. Nossa, eu nunca vi gostar de cheirar igual essas duas. Gente do céu. Onde passa quer ficar cinco minutos cheirando, ó. Olha isso Tá vendo? A Bela tá lá, ó Gente, a Bela é muito de boa pra caminhar Olha só, que fofura A Bela se deixar, ela sai correndo disparadamente na frente A Bela, acho que por ela ser gordinha Ela só caminha mesmo E nem falei pra vocês onde a gente tá indo, né? Estamos indo no mercado Gente, cá estou De cara lavada Ignora esse meu cabelo que eu tô todo desvoaçado Eu não consigo arrumar porque tô com a guia da Babi E estamos indo no mercado Aí, essa câmera tava meio suja antes Estamos indo no mercado Agora de tardezinho, ó O sol já tá bem baixinho Estamos indo também passear com as meninas Aproveitar, né? O mercado é bem pertinho de casa E é isso, gente Vamos comprar algumas coisinhas Que estão faltando lá em casa Faltando não, né? Bobageirinha, assim A gente quer comprar um pão, comprar suco Essas coisas Eu mostro pra vocês o que a gente comprar Tudo certinho, tá? Chegamos no mercado O senhor já costa que vai ficar aqui fora Com as meninas, né amor? E eu vou entrar lá, gente Comprar as coisas rapidinho, ó Gente, já comprei, ó Só praticamente pão Suco Pilha Pro controle da Pro mouse Nem mostrei lá dentro que tava Gente, uma loucura esse mercado hoje Oi E os meus dois bonitos Tão ali Oi 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 Tudo bom? Tudo bom Amores Já chegamos em casa Olha ali as meninas Até tirei o tapete lá da sala Porque elas vão tomar banho amanhã Porque estão todas sujas As duas Então amanhã a gente faz China Então vou limpar a casa Ó E basicamente no mercado Comprei suco Esse aqui Viva Feliz Gente, que ele é muito bom Sério Ele tem gosto de laranja mesmo Sabe? É... Fala que ele é 100% suco de laranja, ó E a gente gostou muito Aqui nesse daqui tem OBE Pra quem falou Ju, você não comprou na compra Porque eu achei que eu tinha em casa, gente E realmente não tenho Então eu comprei Pilha palito pro mouse E pão Pão caseirinho Foi o que a gente comprou No mercado Deu 39 e pouquinho Eu acho Deixa eu ver Pera aí É, deu 39 reais e 5 centavos Essas coisinhas E foi basicamente isso Que a gente comprou no mercado A gente foi mesmo Pra caminhar Com as meninas danhadas Estão desmaiadas Olha a cor das patas Aí A gente foi pra caminhar Aproveitar um pouquinho Já passamos no mercado, né Já fez Duas coisinhas em uma Tcharam Olha quem voltou Agora estou mais apresentável Tomei um banho Tô de cabelo solto Porque antes tava com um coque gigante, né Porque meu cabelo tá bem comprido Então o coque fica gigantesco E eu estou o que? Fazendo o que? Separando coisas Pra mesa aposta Vou fazer uma mesinha aposta Amanhã Então eu já tô separando aqui, né O que eu vou usar e tal Eu amo usar esse jogo americano Dessas duas cores aqui, ó Ai, gente Fica tão lindo, né Olha só que graça Ai tô separando um arranjinho Algumas coisinhas E tem tour no meu buffet Se você não viu Mas, gente Olha só como eu organizei Nesse canto aqui Eu deixo tudo que é decoração Pra mesa, sabe Bandeja Essas coisas Olha só Então eu deixo tudo nesse canto aqui E no canto de cá Fica os meus jogos Os meus joguinhos, ó De... Americano, né Suplá De crochê Essas coisas Então fica tudo naquele canto ali E eu quero muito Um jogo Olha só Eu prendi meu cabelo E ele enrolou todas as pontas E eu quero muito Um jogo Um suplá Rosa Pode ser assim Nesse tom Assim, ó Ou pink mesmo Sabe Aí eu acho que eu vou comprar Uma linha pra mim fazer Porque igual eu fiz o amarelo E o vermelho Eu quero fazer o rosa Redondo mesmo Bem grande Eu acho lindo E é isso, gente Tô aqui organizando Cheguei do mercado Meio que Ruim Assim Ruim mesmo Sentei ali na Escuridão Sentei ali na sacada E fiquei ali Acho que uma meia hora Pra mais Esperando passar O mal estar Porque igual Gravei pra vocês, né No vlog Que eu tô tomando remédio Então faz só dois dias Então ainda o corpo Tá se adaptando, sabe E como eu não tô comendo Comendo Assim, igual eu tava antes O meu corpo ele tá mais fraquinho O Wesley lavou a louça Pra mim hoje Porque Nem louça eu tinha lavado hoje Aí Tô aqui, ó Só com o gelo de suco Vou tomar um golinho O Wesley lavou a louça pra mim Porque tava Uma bagunça Mas faz parte, né, gente Porque Nós não somos de ferro Então Faz parte da vida E, gente Eu gravei um pouquinho Ontem pra vocês A gente indo pra chacra E acabou que eu nem gravei Lá na chacra Peraí, gente Eu vou abrir essa garrafa Que já vou Ontem eu comecei a gravar Pra vocês, né A gente indo pra chacra E acabou que eu nem gravei Mais nada lá Porque Vocês sabem que As normas do YouTube, né Fica aparecendo criança E tal Então eu tô evitando Porque Geralmente Vídeos que aparecem criança Os comentários são bloqueados Aí a gente tem que ir lá Pedir pra liberar comentário Às vezes Diminui a receita, né Então Tem muita coisa envolvida aí O YouTube mudou bastante As normas Eles estão bem mais rigorosos Então Ontem praticamente Eu nem gravei Porque meu sobrinho Tava tudo lá E tinha outras crianças também Mas Basicamente A gente ficou lá conversando Já agora o conversa é fora Os camarada Foram brincar também E Wesley gravou um hino Também ontem Pro canal do irmão dele Da irmã dele Aí a gente ficou lá, gente Assim, de boa, sabe Voltando pra casa Era de tardezinha E eu nem gravei mais lá Pra vocês Porque a gente chegou cansado Todo picado É borrachudo Porque lá tem borrachudo Por isso que eu não gravei mais lá Pra vocês A gente fez Qualquer coisinha Pra comer E gravei um pouquinho Do nosso domingo Hoje A gente acordou hoje mais tarde A gente deu um jeitinho Aqui em casa E gravei agora de tarde Pra vocês A gente ir lá no mercado Né, gente Olha só Já coloquei um gelo Do meu suco E, gente Comprem esse suco E me dizem Se não é bom Ó Viva feliz É o nome do suco É maravilhoso esse suco Sério Eu amo de paixão E é isso, meus amores Tô só aqui Conversando com vocês Mas vou finalizar esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar mais um pouquinho Já tô com a carinha melhor, né Vocês me falaram Ju, você tá com a cara Muita batida Sim, gente Eu estava com a cara batida Porque a pessoa aqui tá meio doente, né Mas já estou melhorzinha Graças a Deus Hoje eu tô até menos amarela E é isso Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo Aproveita e já se inscreve no canal Compartilha o canal com as amigas E até o próximo vídeo Um beijo Fica com Deus Tchau Tchau Tchau